Somos planos do dia pra noite Tudo isso se perdeu Godas rolam a cada movimento Que a vida me remete Nossos lábios se completam De um jeito tão perfeito Que eu guardo em mim Hoje vejo o fim E entendo que Um dia mal Chega para quem merece Ter um dia bom também Irracional Dizer que quero te ver Mais feliz nos braços de outro alguém Eu sofro ao te ver Arrogante, mas precisa estar distante Pra você olhar Pra trás e perceber Que sou eu O seu ponto seguro Do seu coração mudando Sou eu Eu, 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 eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Eu, 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 eu O seu ponto seguro Do seu coração mudando Sou eu, 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 eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Eu, 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 eu Tentando que O dia mau Não enxiga para quem merece Todo dia bom tá um pé Irracional Dizer que quero te ver mais feliz Nos braços do outro alguém Eu sou pra te ver Arrogante, mãe presilha Está distante pra você olhar Pra trás e perceber Eu, eu, eu O seu ponto seguro Do seu coração o dono sou eu Eu, eu, eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Eu, eu, eu O seu ponto seguro O dono do seu coração sou eu Eu, eu, eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Só meu Só meu Só meu Só meu O abraço mais sincero O abraço mais sincero Obrigado, gente Vai ser muito bom Eternizar esse momento Os 20 anos da nossa carreira Aqui com vocês Obrigado Obrigado Queria que você fizesse uma salva de palmas A toda a nossa banda Uma salva de palmas Rodrigão Uma salva de palmas Edmilson Uma salva de palmas Chorão Uma salva de palmas Felipe Duarte Obrigado Uma salva de palmas Rodrigues Rodrigues Muito obrigado Vem assim Eu, 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 eu Eu, eu, eu Eu, 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 eu Eu, eu, eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso é meu Meu, eu, eu E o ponto seguro O dono do seu coração Eu, eu, eu O abraço mais sincero O beijo mais gostoso É meu É meu É meu É meu Obrigado, gente